Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV. Hoje eu estou feliz da minha vida. Roberto é uma pessoa que eu amo. E eu tenho uma coisa impressionante quando ele abre a boca para cantar. Eu só não choro porque a gente tem que segurar. O meu diretor disse assim, segura, não chora, fica feio. Ele mesmo saiu falando por aí que eu estava chorando. Que o programa era para chamar lá Rio de Lágrimas. Mas com vocês, Sérgio e Roberto, vamos entrar de música e a gente fala daqui a pouco. Não são palavras lindas. É por nada que eu te quero. Eu te quero. É por tudo que me dás Eu te juro. Quero teu amor sincero Quero sempre te adorar Eu quero teu amor, minha querida Vem que eu quis acreditar. Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Te quero tanto que por toda a vida O meu calor te queimará Te amei com tanto amor que por toda a vida O meu calor te queimará Não pense que por toda a vida O meu amor te diz Quero teu amor, minha querida Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que por toda a vida Não pense que por toda a vida Não pense que são só palavras lindas Abraça-me forte, forte Abraça-me forte, forte Que por toda a vida Eu quero tanto que por toda a vida O meu calor te queimará Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Aplausos Ouvindo esta música eu conheci alguém Beijando teus limpos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Do amor que esta música aqui eu não posso ouvir Pois ela lembrou da triste o amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere pro meu coração Dizem que homem não chora quando sente saudade 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 Pois a alegro da triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando segue saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração O que esta música que eu posso ouvir Pois a alegro da triste o amor que perdi Ai, aguenta o coração Mas é impressionante a voz desse homem Os tempos passam, passam, mas para ele não passa Que continua o mesmo Teve uma música que você gravou, não é, Cristiano? Essa música que você regravou Há seis anos atrás, é isso? O Cristiano Neve é um cantor que está crescendo E esse 31º CD dele é que o bicho vai pegar Porque o repertório está muito bem escolhido E o Cristiano, para mim, é um dos melhores cantores Que canta esse estilo de música Então vamos aqui agradecer a todos de casa Agradecer a todos que participaram conosco E parabéns, o seu programa está maravilhoso E você é uma mulher maravilhosa E vamos finalizar, que Deus abençoe você de casa Que Deus abençoe Muito obrigada de ter nos assistido E muito obrigada Vamos finalizar com um pedacinho da música Homem de Pedra Homem de Pedra Homem de Pedra E gostaria que todos viessem ao palco Essa música, eu trouxe ela do sertanejo Que foi popular na época E foi muito bem Fui feliz com essa música Chama o Homem de Pedra Já fui um grande areia Todos pisavam em mim Mas hoje resolvi Tomar uma decisão Não sou mais grande areia Virei uma pedra fruta De pedra transformei Também o meu coração De pedra muito dura Fiz pra sempre meu destino De aço construir Minha imaginação O pranto dos meus olhos Para sempre envenenei Pra matar o seu orgulho E a sua traição Já sofri muito Fui maltratado Humilhado Traído Que hoje eu sou Que hoje eu sou Um homem de pedra Sou um homem de pedra Que não pensa mais em nada Foi o meu sofrimento Que me fez ficar assim Não amo mais ninguém E não quero ser amado Agora desse jeito Quero ver quem pisa em mim Homem de pedra Que não tem mais compaixão Não tem alma Não tem nada Nem amor Nem ilusão E só assim silenciou Meu sofrimento Silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua Sem abrigo No relento Homem de pedra Que não tem mais compaixão Não tem alma Não tem nada Nem amor Nem ilusão E só assim silenciou Meu sofrimento Sou agora uma estátua Sem abrigo No relento Não tem nada MemorHistão Um cuore Amigo A elasticidade Você tem mais complov Mobília Enfanto Um Senhora Desernos Amém.